Olá, tudo bem? Meu nome é Gabriela Tuller e esta é mais uma dica da Gabi Tuller. Bem, hoje nós vamos falar sobre a importância do filtro solar em qualquer tipo de tratamento facial. Depois de uma limpeza de pele, de um peeling ou de qualquer tipo de procedimento, a melhor forma de se tratar e prevenir uma pele é utilizando o filtro solar. E existem vários tipos de filtros solares, mas primeiro é importante que você descubra qual é o seu biotipo de pele para aplicar o filtro solar. Não existe filtro à base de gel creme, creme, loção, emulsões, mas é muito importante também saber da proteção e do tipo de proteção que você vai fazer com a sua pele. Existem dois tipos de radiações que nós temos que proteger a nossa pele, que é a radiação UVA e a radiação UVB. A radiação UVA é aquela que provoca a mancha e também o envelhecimento da pele. Então, por isso, você tem que ter o fator de proteção PPD, que corresponde a mais ou menos um terço do valor da proteção da radiação UVB. Qual que é a radiação UVB? A radiação UVB é aquela que promove a queimadura solar e o câncer de pele. É muito importante fazer a proteção também desse FPS. Então, quando você compra o filtro solar, você vai ver lá FPS 30, FPS 50, FPS 60. Se você for comprar um filtro solar de FPS 60, por exemplo, que protege contra a radiação UVB, você tem que ter no rótulo um terço dessa proteção UVB. Então, que vai responder ao PPD 20, que vai proteger contra a mancha. Então, não se esqueça, no rótulo do seu filtro solar, tem que ter o fator de proteção contra a radiação UVA, que é PPD, um terço da proteção da UVB e contra a radiação UVB. E existem dois tipos de filtros. Existem os físicos e os químicos. Eu espero você na nossa próxima dica. Um grande abraço!